É, as férias começaram. E nada melhor do que você ir pra uma casa com seus amigos longe dos pais, sem internet, sem preocupação com a escola. Esse aí é o Gabriel, meu irmão gêmeo. Ele é o líder do grupo. Ele que organizou essa viagem toda. Ele tem o poder de convencer qualquer pai a deixar seu filho viajar sozinho e pra festa. Eles falam que ele é responsável. É, realmente eles não conhecem o meu irmão. Essa aí é a Júlia. Eu sou apaixonado por ela desde o jardim da infância. Só que eu acho que ela só me vê como um amigo, sabe? É, eu tô na famosa friendzone. Essas aí são minhas irmãzinhas. É, minha mãe me obrigou a levar elas pra viagem. Bom, eu espero que elas se comportem. Porque elas são muito bagunceiras e muito implicantes. E esse sou eu, o Vini. Eu adoro uma aventura e sempre entro nessas loucuras do meu irmão. E essa é mais uma aventura dele. Olhando assim a gente, sorrindo, se divertindo, parece que vai ser tranquilo. Mas tudo começou a dar errado assim que a gente entrou na casa. Gente, eu acho que a gente tá sem luz. Ué, eu falei com o dono da casa, ele falou que tava tudo certo. Falo pra vocês, vocês querem deixar tudo na mão do Gabriel ou dá isso? Foi a Júlia que me mandou o link da casa. Gente, a casa é irada, né? Não, é. Mas e agora? O que a gente vai fazer à noite sem luz? Será que a gente vai ter que fazer uma fogueira? Igual nos homens das cavernas? Não, calma aí, calma aí. Eu vou ligar pro nome da casa, ele vai resolver tudo. Tá bom, né? Tá sendo ajudado. Ele não me atende. Gente, tem um cara ali. Ele deve saber como liga a luz, né? Ah, aquele ali é o Jorge. É o zelador aqui da casa. O dono falou que ele ia estar aqui. Não, então vamos lá falar com o Jorge, então. Vamos lá. Ô, Jorge! Ô, Jorge! Jorge! Vem cá! Jorge! Jorge, tudo bem? Então, a gente alugou a casa, só que a gente não tá sabendo acender a luz. Parece que tá queimado. Não sei se era atrás do tesouro, né? Tesouro? Quem é tesouro? Não, é... A gente só veio passar as férias. É. Todo mundo fala isso. Gabriel, você sabia de alguma coisa? Não, eu não sei de nada. Esse cara deve ser doido. Olha só, Jorge, a gente só quer saber onde acende a luz. Porque o mês do mês tem medo de escuro, tá escurecendo já. Tá, 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 tá bom. Eu vou lá dentro ligar pro dono depois pra ver o que que tá acontecendo. Eu falo com vocês. Que cara sinistro. Gente, alguém pode me ajudar aqui com as malas? Calma, calma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que cara sinistro, né? Nossa, muito bizarro. E aí, qual será o tesouro? Não sei, deve ser dinheiro, joia, de ouro. É verdade. Mas e aí, você vai continuar na escola ano que vem? Então, eu tava até falando com o meu pai. Ele tá querendo que eu estude lá fora, no ensino médio. Então, eu não sei ainda. Entendi. Ah, se você for pra lá, eu vou sentir saudade. Que bonitinho. Mas você sabe que você é meu melhor amigo também. Eu vou sentir saudade sua. Ah, você também é minha melhor amiga. Eu sei. Mas o que eu queria te falar é... Vocês não vão me ajudar aqui, não? Vamos lá ajudar depois, se a gente for ver. Nossa, que casa grande. Verdade. Obrigada pelo convite, irmão. E ó, a gente promete que não vai dar trabalho pra vocês. Não, que isso? Vocês são minhas irmãzinhas. Eu amo estar com vocês. Tá, Maris. O que a gente vai fazer sem luz? Ai, eu tenho medo do escuro. A gente tem que resolver isso logo antes que escureça. E tá sem ar condicionado, tô morrendo de calor aqui. Tá mesmo. Mas relaxa, o Jorge já tá resolvendo já. Vamos soltar as balas aqui. A gente bota aqui vocês precisam de ajuda. Ah. Ah, você pergunta disso só agora? Agora não, mas é meu irmão. Ficaram muito tempo juntinhos, hein? Vai dar na amor isso aí. Galera, vamos focar no que interessa, por favor? Tá sem luz aqui, vamos focar no que interessa? Tá morrendo de calor. Muito calor. É, vamos ver se o Jorge resolveu tudo. O Jorge conseguiu falar com o dono já? Não sei. Vamos lá ver. Vamos lá ver, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ele tá ali. Tenho muito medo desse cara. Eu também. Ô, o Gabriel, vá lá falar com ele. Eu não, vamos dar um número junto. Gente, vai lá falar com ele. Vai. O Gabriel que alugou a casa, ele que vai lá falar com ele. É, tá verdade. Vai, Gabriel. Tá bom, eu vou. Mas vamos todo mundo junto. Então vai lá pra gente. Vamos lá. Vamos lá. Ô, seu Jorge. Olha, a gente queria saber se você chegou a falar com o dono da casa, se a luz vai voltar. A gente falou mais cedo hoje com você é porque minhas irmãs têm medo de escuro e tá escurecendo já e até agora não voltou a luz. Gente, olha, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. O dono da casa não tá mais entre nós. Foi eu que aluguei essa casa pra vocês. E vocês precisam me ajudar. Vamos lá pra cima na sala que eu tenho que contar pra vocês a história que existe por trás dessa casa. Bom, há muito tempo atrás, Tenório Usenberg construiu essa casa. Pra família. Era uma família muito grande. Tinham cinco filhos e sete netos. Ele adorava passar tempo com a família. Ele vinha pra cá sempre. Meu pai até ajudava ele. Meu pai era o caseiro daqui. E eu, muito pequenininho, acompanhei os momentos de diversão dele com a família. Sempre sorrindo, todo mundo alegre. Mas, depois de um tempo, ele ficou doente e morreu. E ele deixou uma herança milionária pra família. Só que ao invés dele pegar esse dinheiro e dividir igualmente pelos irmãos, ele escondeu esse tesouro aqui nessa casa. E deixou pro filho mais inteligente encontrar. E até hoje ninguém achou nada. Mas ninguém nunca veio procurar esse tesouro? Então, com esse desafio que o pai fez pros filhos, os irmãos brigaram tudo. E aí, agora eles se desentenderam. Ninguém fala com ninguém. Alguns até sumiram. Desapareceram. Mas e os netos? Eles não vieram procurar o tesouro? Não, mas os netos não ficaram sabendo disso. Os pais resolveram não contar pros netos pra não aumentar a confusão na família, entendeu? Só que de vez em quando eles aparecem aí com os amigos pra se divertir. E o tesouro tá aí perdido. E é por isso que eu preciso da ajuda de vocês. Porque faz anos que eu procuro esse tesouro e não encontro. Mas tem alguma noção de onde tá esse tesouro? Nada. O Gabriel não inventa, tá? A gente veio pra cá pra aproveitar a casa, entendeu? Curtir essas férias. A gente vai ficar procurando tesouro, assim, nem sabe se tá na casa ainda. É, isso. Não inventa, vão só esquecer essa história e curtir essa casa irada. A gente só precisa de Luísa, Jorge. Ah, mas gente, não deve ser tão difícil. É, e outra coisa. A gente pode ficar rica. E eu e Sofia somos muito bonos com essa tesouro. Vocês mesmos ainda vão entrar nessa história, deve ser muito perigoso. E por quê? A gente é pré-adolescente, tá? Você que deve estar com medinho. Se enxerga, criança, eu com medo? Ô, para de falar. É, eu preciso ligar. Bom, tá aí. O problema da luz tá resolvido. Agora, se vocês quiserem procurar o tesouro, vocês sabem onde vocês me encontram. Dá licença. Bom, vamos por votação. Eu acho que a gente tem que ir atrás do tesouro. E eu acho que a gente não tem que se meter em assunto de família. Eu voto não. E eu concordo. Essa história já foi longe demais. A gente pode ficar rico. É um tesouro milionário. Eu voto em ir atrás do tesouro. Boa, é isso. Mas, gente, vai que não tem tesouro nenhum e o Jorge também tá querendo trolar a gente. Eu também acho. Bem, já que tá empatado, eu decido. Vamos achar esse tesouro. Vamos achar esse tesouro. Tá. Então, já que a gente vai achar o tesouro, por onde a gente começa? Bom, primeiro a gente tem que falar com o Jorge que a gente topa, né? Mas se ele estiver usando a gente, fica com o tesouro só pra ele. Ele não é nem doido de fazer isso. Mas vocês não acham melhor não falar nada pra ele? Eu acho o seguinte. Vamos procurar a gente. Qualquer coisa a gente fala com ele. É. Se é pra procurar o tesouro, melhor assim. Então, beleza. Então, ó. Junta aqui. Seguinte. Vamos se dividir em grupos. Porque a casa é muito grande e a gente vai achar mais rápido. Olha só. Eu fico com a Julia e você fica com a James. Boa. Eu tô. Gente, não sei não. Acho melhor ficar todo mundo junto. É. Eu também já tô começando a ficar com medo. Essa história de se separar não vai dar certo. Cara, vai dar certo. Confio. Acho que dá. Ai. Tá bom, tá bom. Beleza? Vamos começar logo. Então, ó. Vinícius e Julia. Vocês vão ficar lá em cima. Procurando nos quartos. Procurando quarto, banheiro, closet, em tudo. Nos mínimos detalhes. Eu e as gêmeas, a gente vai procurar aqui. Piscina. É. Em todos os lugares. Lá de fora. Na cozinha também é muito importante. E por último, o porão, galera. É muito importante também. O porão. Mas vamos deixar por último, que é o mais sinistro. Eu tenho muito medo de lá. É. Então, beleza? Então, vamos. E se vocês acharem alguma coisa, gritem. Na hora. Vocês também. Beleza. E olha só. Todo mundo tomando muito cuidado, que o Jorge não pode descobrir. É verdade. Discretes, né, gente? Então, vamos embora. Vamos. Vamos embora. Vamos embora. Um, dois, três e... Um viadinho sinistro. Né? Deve estar enterrado em algum lugar aqui. Isso é óbvio, né, Gabriel? Você acha que vai estar onde? Em cima da pia? Genial! Por que que a gente não veio em cima da pia? Não, sou, sou. Não tem nada em cima da pia. Não? A Mari tá sendo irônica. Deve estar em algum lugar aqui. Muito secreto. Mas, gente, onde será que tem o mapa? Pra gente tentar achar, não sei. Eu acho que eu vi o Jorge indo com o mapa lá pra cozinha. Não. É melhor a gente falar, não. É verdade. Porque se o Jorge perceber que a gente tá procurando mapa, ele vai ver que a gente tá procurando um tesouro. É verdade. Melhor não. Melhor a gente continuar procurando por aqui, ver se acha alguma coisa. Tá, pode ser, então. Tá, então, pra onde a gente começa? Vamos começar pra essa área aqui. Ah, depois a gente tá vendo. Vamos por ali. Tá, vamos por aqui, então. Cara, tem umas paradas bem estranhas nessa casa, né? Você já pegou pensar que essas roupas aí são do dono da casa que faleceu nesse quarto? Não, não, não. Fica quieto. Muda de assunto. Aqui, vamos pro quarto do baú. Vamos pro baú. Já tem um cofre nessa casa, né? Casa de rico sempre tem cofre. Isso. Filme de terror sempre tem alguma coisa no meio das roupas. Tem que ter alguma coisa aqui, com certeza. Ô, Julia, a gente não tá no filme de terror, né? Tá, mas vamos procurar. Vamos procurar. Vamos procurar as roupas aqui. Ah, se você achar alguma coisa, fala. Mas tem alguma coisa aqui nesses armários? Não achou nada, não tem nada aqui. Tô procurando aqui há mó tempão já. Não tem. É melhor a gente desistir de procurar isso. Tô cansada. Desistir de procurar isso, cara. Vinícius, isso aqui gira. Isso gira? Os caras também? Será que tem alguma coisa aqui? Vem cá, vem. O quê? Tô vendo aqui, calma. Tem nada aqui. Achei. Achou, achou? Achei. O que que tá escrito aí? É uma carta. É uma carta. Calma, calma. Cara, família. Que bom que você achou. Uma primeira pista de onde tá o tesouro. Lembrando que eu sempre falei pra vocês. Nada é por acaso. Tudo que acontece nessa casa tem um motivo. Nada acontece por acaso. Nossa, eu não entendi nada. É bem, ele falou que nada que acontece nessa casa tem um motivo. Bom, tudo que acontece nessa casa tem um motivo. Não, não dá pra entender nada. Eu acho que é antes de falar com eles. Vamos, vamos falar com o pessoal. Vamos lá. Ai, Gabriel, eu tô cansada. A gente não achou nada até agora. A gente pode procurar depois. Ué, não eram vocês a rainha do caça-tesouro? Não, não. Não começa, Gabriel. Vamos descansar um pouquinho. Vamos ver a TV. Bota alguma coisa aí pra gente ver. Vai. Nossa. Gente, não é possível. Onde será que esse velho descobriu? Sei lá. Ele é muito esperto. A gente nunca vai achar. Nunca. Achei. A gente achou uma pista. Como assim? É um bilhete. Não, eu tava lá no closet. Junta aqui, junta aqui. Tudo que acontece nessa casa tem um motivo. Ei, gente, calma. Preste atenção. Quando a gente chegou aqui na casa, tava sem luz. Será que isso pode ser alguma pista? O que vocês estão lendo aí? Nada. O boletim da minha irmã. Ela, repetiu de ano. Que mentira. Eu repeti de ano nada, Admincio. Não. Não foi, Sofia. Foi a Mariana, né? Mariana. É, eu dei muito mole na escola esse ano. É, eu te castigo. Ela é ruim, matemática. E aí, vocês pensaram na minha poprosta? Ah... A gente decidiu que não vai se meter nesse assunto de família. Não. Isso. Foi nossa decisão. Então tá bom. Vou de olho em vocês, hein. Tá bom. Tchau. 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 Seu Jorge. A gente tem que tomar cuidado com ele. Vocês não podem vir que tá, gente. Tchau. Tchau. Onde é que a gente tá? Tchau, Mariana. Fala. É o seguinte. Eu tava falando que quando a gente chegou aqui na casa, ela vai ser um luxo. Então pode ser que tenha alguma pista no disjuntor. O disjuntor? E onde é que fica isso? Eu lembro. Fica lá no porão da casa. Eu vou lá ver. No porão da casa? A gente não foi lá ainda. Não, não tem problema. Eu vou lá rápido, sozinha e já volto. Não, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Ela vai lá sozinha. Para que ela não demora. Aí alguém tem ido com ela, não? Não sei. Nossa, aquele lugar é bizarro. Deve ser anos que ninguém entra aqui. O que é que deve estar de bom passando na TV, hein? Calma, cara. A Ju, tá demorando muito. O que é que muda ali? Caraca, a Ju, tá demorando muito. E relaxa, cara. Sua namoradinha já vai voltar já. Namoradinha o quê, cara? Ela não é minha namorada, não. Mas você queria que fosse, né? É verdade, Vinícius. A gente vê o jeito que você olha pra ela. Para de mudar de assunto. A Ju tá no porão agora, achando uma pista lá. Não dá nada, cara. Ela é muito grande. Ela tá demorando um pouquinho. É, espera. Espera. Socorro! Socorro! Que história é isso? É a Júlia? É, vamos lá, gente. Calma, Júlia, calma. Socorro! Calma, calma, calma. Júlia, Júlia, Júlia! Socorro, eu não consigo abrir a porta. Não, a gente vai te salvar, a gente vai te salvar. Por favor, socorro! A Júlia tá presa. Socorro, gente, por favor! Não, Júlia, Júlia, calma, calma. Gente, o que a gente faz? A porta não abre. Eu não sei. Calma, só pode ser coisa do Jorge. Certeza que ele entrou pra lá dentro. Gente, eu não sei, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Júlia, Júlia, calma, Júlia. Calma. Gente. O que foi? Gente, tem alguém aqui comigo. Tem alguém aí? Quem é, Júlia? Ele tá se aproximando, gente. É de fora, Júlia. Sai daí, sai daí, Júlia. Pega ali! Pega ali! Calma, Júlia. Calma, Júlia. Gente, já sei. Vou pegar alguma coisa na caixa de ferramenta. Calma, Júlia. Calma aqui. Espera aí, Júlia. Aqui é bom. Aqui é bom. Vamos, vamos, vamos. Vai, por favor. Acha uma coisa aqui no lugar. Onde é que? Não tem uma caixa de ferramenta aí embaixo, não? Não sei. Não, a gente tem alguma coisa da minha porta. Nada, abre, porta. Tem muita coisa ali, agora. E agora? Deixa eu ver se funciona. Ninguém achou nada aí? Gente! Gente! A porta tá aberta! Como assim a porta tá aberta? A Júlia falou pra tia Unha lá com ela. Será que é o Jorge? Ele descobriu, sei lá, que a gente tá procurando tesouro e capturou a Júlia? Não sei, mas eu não tô procurando nada. Eu também não. Júlia? Tem alguém ali? Tem alguém ali? Tem alguém ali? Ai, meu Deus! Tem alguém mais carado ali? Ô, Jorge! Tu tem graça isso, Jorge? Para! Para de brincar com a gente, Jorge! Sai daí! Vamos! Isso é de novo! Isso é de novo! Sai! Calma! Ele tá se aproximando! Sai de perto da gente! Sai de perto da gente! Socorro! Me ajuda! Ele tá se aproximando! Ele tá se aproximando! Tá muito perto, gente! Vai! 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 Sai! 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 Vai, vai, vai! Gabriel, cadê eles? Gabriel, cadê? Gabriel, eles tomeiam! Perdidos. Não! Como você perdeu? O que é esse cara? É você, irmão! A gente precisa descobrir quem foi! E agora não vai perder! Que gritaria é essa aqui? Você, é tudo uma surpresa! Ele é morrer! Ele é morrer! Não, foi ele! Como é que a gente sabe? É, não tem nada a ver com isso! O que aconteceu? Não tem como acreditar nele! Alguém invadiu essa casa ali! Foi uma pessoa mascarada! Como é que você sabe? De tempos em tempos ele aparece aqui! Ele? É, pra procurar, pra ir atrás de quem tá procurando o tesouro! A galera chama ele de um mascarado! Um mascarado! Mas ele só vai atrás de quem tá procurando o tesouro! Porque eles estavam procurando o tesouro! Não! Gente! Vamos falar logo! Sim! A gente tava procurando o tesouro! É! Mas... A gente não queria te contar! Porque a gente achava que você ia ficar com o tesouro todo pra você! Olha! Depois a gente resolve isso! Agora a gente tem que ir atrás deles! É! Vamos! Eu já sei por onde começar! Vamos! Vamos! Eu não tinha certeza que um dia ele ia voltar! Ah! Ele é perigoso! Muito! De tempos em tempos ele aparece quando estão procurando o tesouro e ele sempre sequestra alguém! A gente tem que tomar muito cuidado! Muito! O que será que ele vai fazer com a minha irmã? Eu não sei! Só sei que ele me assombra desde criança! Ele tem algum esconderijo aqui! Não descobri ainda não! Caraca! A gente precisa não deitar! Vamos! Vamos! Olha! A gente pode ir muito devagar! A gente tem que tomar muito cuidado! Vocês deviam ter me falado que você estava atrás do tesouro! Eu podia ter ajudado! A gente não sabia! Mas achou que você ia ficar com o tesouro! Mas faz 10 anos que eu estou atrás desse tesouro! Eu ia dividir com todo mundo! E a gente ia saber! Como é que a gente ia confiar em você? E eu? Como é que eu ia confiar em vocês também? Faz 10 anos que eu estou aqui atrás desse negócio e nunca que eu encontrei! Ninguém nunca achou esse tesouro! Não! Nunca! Olha! Não acertei demais! Estou junto com isso! Gente! Júlia! Júlia! Olha a Júlia! Olha a Júlia! Júlia! A gente está no banheiro! Gente! O que você ficou fazendo aí? Calma! Você está tudo bem? Tudo bem! Um cara apareceu! Enquanto estava procurando outra pista! É! Um mascarado! É! E aí a gente brigou! Ele tentou me pegar! Mas eu consegui fugir! E aí eu me escondi aqui! Você está tudo bem? Tudo bem! Estou inteira! Mas você se escondeu aí! Me escondi! Porque eu corri dele e ele correu atrás de mim! Você não sabe o que aconteceu! Ele pegou a Mariana! Como assim? Ele pegou a Mariana! Pegou o mascarado! Ele aparece, pega alguém e some! Mas ele leva para onde? A gente não sabe! O Jorge contou a história! É um mascarado que está na família há muito tempo! Ele veio aqui em busca do tesouro também! Será que é alguém da família? Por que vocês não falam isso para a gente? Porque vocês não perguntaram! Mas olha! Eu sei por onde a gente pode começar a procurar! Vem aqui! Cuidado! Cuidado! Olha só! Não! A gente tem que bora um plano de achar a Mariana! Não! O Jorge falou que sabia onde ela! Ô Jorge! Jorge? Ué! A Sofia e a Júlia sumiram de novo! Caraca! Mas eu falo para todo mundo! Tem que andar junto! Ninguém anda junto! Aí mais uma pessoa soma e a gente vai ficar aqui procurando de novo! É claro! Todo mundo sumiu! E agora o que a gente faz? Não sei mano! Como é que eu vou explicar para minha mãe que a Mariana sumiu? Não! E agora? Todo mundo sumiu! Todo mundo que tinha as pistas de onde a Mariana podia estar que era o Jorge! Não está mais com a gente! Você escutou um barulho? Não! Não tem ninguém não! Mano! Você escutou mesmo barulho que eu? Você está achando estranho essa história de um macho caralho? Mano! Deve ser alguém querendo trollar a gente! Só pode! Não é possível! Não é possível! Olha aqui! Olha aí! Eita aí! O que você quer? O que você quer? Sérgio! O que? Talenho! O Talenho! O Talenho! É a Mariana! 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 Tá bem! Mariana! O que você quer com a Mariana? Por favor! Não sei! Galera! Para de procurar o tesouro! Por favor! Pela nossa segurança! Parar de procurar o tesouro? Como assim? Pela nossa segurança! Ela está barrada! Será que o mascarado pediu para ela falar isso? Não sei mano! O Jorge deve saber onde é que é esse lugar! Mas cadê todo mundo? Não sei! Eu falei para vocês que todo mundo tinha que andar junto! Onde você está? Cadê as meninas? Elas não estão com vocês? Eu achei que estava com você! Gente! Nossa! Graças a Deus! Eu me perdi! Eu simplesmente me perdi! Sério! Olha! Olha esse vídeo! Meu Deus! Galera! Para de procurar o tesouro! Por favor! Pela nossa segurança! Galera! Para de procurar o tesouro! Por favor! Pela nossa segurança! Pela nossa! Peraí! Eu sei onde é isso! Eu já sei onde é isso! Tem várias varandas aqui igual a essa! Mas eu acho que essa daqui é a varanda da sala de cinema! Sala de cinema? Então vamos lá agora! Vamos! Mari! Mari! Está aqui! Graças a Deus! Vocês chegaram! Vamos chamar! Vem! Vem! Vem cá! Está todo mundo aqui! Mari! 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 Irmão! Está tudo bem com você? Nossa! A gente ficou muito preocupado! Dá para alguém me desamarrar por favor? Para explicar o que aconteceu? Desamarrar ela! Desamarrar aqui! Desamarrar para cá! Nossa! Meu braço está dando muito! Olha isso! Vai embora! Está tudo vermelho! Obrigada! Agora eu vou explicar! Conta para a gente o que aconteceu! O que aconteceu? O que aconteceu? Ele me amarrou e me trouxe aqui para a varanda! E ele falou para a gente parar de procurar o tesouro e me obrigou a gravar esse vídeo! E o que a gente faz? Para de procurar o tesouro, né? Eu acho melhor! Ninguém achou pista nenhuma até agora! A gente não sabe nem por onde começar! Sim! Não! A gente tem uma pista sim! Vocês não lembram quem achou a carta no closet? É verdade! É verdade! Como a gente esqueceu? Que carta! Olha! Eles acharam uma carta lá no quarto que dizia assim! Nada nessa casa é por acaso! E tipo assim! Quando a gente chegou, estava sem luz! E a Mari falou que pode ser alguma coisa! Gente! Então tem tudo a ver! Ainda pode ter uma pista lá no disjuntor! Vamos para o porão! Não! Acho que não tem nada a ver! Não! Claro que tem! Ainda deve estar lá a pista! Vamos para o porão! É! Vai para o porão! Vai para o porão! Vai para o porão! Não! Sozinha não! Senão vai acontecer de novo que acabou de acontecer! A gente tem que ir todo mundo junto! É verdade! Eu já estou com muito medo! Eu não quero ir sozinha! É! É! Então vamos lá! Vamos! Vamos! Eu acho que é aqui! Tá! Eles acharam um rosto de luz agora! Jorge! Você acha que tem algum rosto de luz ali embaixo ainda? Olha! O quadro de luz que tem aqui não fica dentro do porão não! Fica atrás daquele quadro ali da família! Por que você não falou isso antes? Ué! Vamos! 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 É aqui? É! É aqui mesmo! E o que que deve ter aí dentro? Não sei gente! Será que tem uma armadilha e a gente tomar um choque? Não! Ele não ia dar uma pisca falsa para a própria família! É verdade gente! A gente não ia fazer isso! Tá! Vou abrir! Deixa aqui! Gente! Não tem nada ali! Tem envelope na parede! Envelopes? O que que é isso? Será que é mais uma pista? O verdadeiro te deu a passar momentos com a família? O que que ele quer dizer com isso? Gente! Então não tem tesouro nenhum? Ele só queria passar uma mensagem? Nossa! Olha! Não é a cara dele fazer isso não! Jorge! Qual o lugar que ele mais gostava de ficar na casa? Ele adorava fazer um churrasqueio com a família! Todo dia tem um evento diferente! Gente! O que a gente está esperando? Vamos procurar! Pode estar aqui ou pode estar na área da churrasqueira também! Vamos procurar por aqui! Vamos procurar por aqui! Vamos procurar por aqui! Para cá! Não sei ainda! Vamos procurando por aí! Vamos procurar por aí! Tem alguma coisa aí? Não estou vendo nada! Você vem aqui embaixo da terra! Tem uma maneira! Pode estar por aqui! Vem aqui! Será que tem alguma coisa enterrada? A gente achou uma pá mano! É verdade! Procura aí! Vamos cavar! Se tiver atrás desse bote aqui! Não! Não! Ai! Eu não vou enfiar minha unha aí não! Ai! Isso aqui! Já tem muita gente procurando aqui! Bora para outro lado! Vai! Churrasqueira! Será que esse é o único lugar que ele gosta da casa? Eu não achei nada ali! Eu também não! Eu achei! O que? Duas minhocas! Eu não! Não! Vamos lá! Eu não sei mais! Eu acho que nunca! Vocês procuraram ali dentro? Aqui? Não! Isso aqui nem abre! Gente! Abre sim! Será que tem alguma coisa aí? Tem? Você vai? Vamos ver! Abre! Vai! O tesouro! O tesouro! Só pode ser ele! O tesouro! Vem a caixa! Vem a caixa! Vem a caixa! Como é que a gente abre isso? Tem que ver! Ele existe mesmo! Meu Deus! Eu passei 10 anos procurando isso aí! Estamos ricos! Quanto será que tem aí dentro? Ah! Não sei! Para mais de um milhão! Como é que abre isso? Tem que ter uma chave! Não tem chave aí dentro? Eu sei onde tem! No quarto do dono tem um molho de chave! Só pode estar lá! É! Vamos lá! E o que vocês estão esperando? Vai lá que eu fico aqui com o tesouro! Vamos! 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 Aqui ó! Ó! Essa aqui! Essas são as chaves! Isso! Boa! Ai gente! Esse quarto dá medo! Para de medir hein garota! Qual será a chave? Não sei! Vamos levar tudo e lá a gente vê né! Melhor! É melhor! Então vamos! Gente! Olha aqui! Um álbum da família! Será que todo mundo já veio procurar o tesouro? Isso aí legal né! Pera! Que que foi? Eu acho que eu conheço essa garota da foto! Como assim você conhece a garota da foto? Misericórdia! É a Júlia! Ok! Quem? Olha aqui! A Júlia! Como assim a Júlia? Misericórdia! Gente! O que que a Júlia tá fazendo com a... Com a mãe? O que ela tá fazendo no álbum? Com a... Com a... Eu tô até confuso! É... Essa daqui... É a filha do dono da casa! Então pera! Se ela é filha do dono da casa... A Júlia é neto do dono da casa! Tá! Mas cadê a Júlia? Ela tá embaixo! Com o nosso tesouro! Vamo atrás dela! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Ela sumiu com o nosso tesouro! Vinha que ela ia sumir com o nosso tesouro! Tenho certeza disso! Não acredito que ela fez isso, cara! E agora acabou! Tá vendo, Vinícius? Tem que ficar mais ligado! Não acredito! Será que ela foi embora com o nosso tesouro? Porque ela faria isso! Ela é nossa amiga! Não só faria, é como fez, né? Você tá vendo ela aqui? Ela nunca contou pra vocês sobre a família dela? Pelo visto não, né? Acredito! Esse tesouro era a única maneira que eu tinha de mudar de vida! Ô gente! Olha ali! Tá um mascarado com o nosso tesouro! Isso é de corda! Então não foi a Júlia! Tá um mascarado com o robô tesouro! Cadê nossa amiga? O que que ele fez com a Júlia? Ô gente! Vamo atrás dele! Vamo! 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 Vem cá! Segura aí! Segura aí! Vem! 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 Agora finalmente vamos descobrir quem é você! Ai você é a mágica! Júlia! Vem! Não tô testando! Era você o tempo todo! Por que a gente prendeu no forão? E por que você fez aquilo comigo? Ai! Não acredito que vocês conseguirem me capturar! Todos esses anos eu tenho que achar o tesouro e ficar com ele só pra mim! Eu também! Minha avó sempre soube que era o mais esperto! Só que eu não sabia que vocês iam querer meu tesouro! E por que você não falou que é neto o dono da casa? Porque eu não quero dividir meu tesouro com mais ninguém! Só que eu precisava da ajuda de vocês pra achar! Por isso eu mandei a casa pro Gabriel! Só que eu não sabia que a peixinha da Mariana era tão boa no caça-tesouro e a diga andar na primeira pista! E quando você tava presa no porão? Quando tava presa no porão achei a boca de mascarada! Quando era pequeno mascarada já existia! E eu todo mundo achava que era uma linda! Só que quando eu achei a roupa foi o momento perfeito pra entrar nos tesouro! Sabia que eu te conhecia de algum lugar! Eu fiquei com muito medo de você me conhecer e acampar com o meu povo! Tá, mas e agora? O que a gente vai fazer com o tesouro? Ué! Ué! Bora, brilhe! É, lógico! Tá baixado aí que eu tô baixado aqui! Tá baixado aqui! Cadê a brilha? Hummm! Não é assim, pô! Estamos ricas! Ô galera, o que que vocês acham de dividir o tesouro com todo mundo? Júlia! O que que vocês acham de dividir o tesouro com todo mundo? Júlia! É verdade! Eu acho que a gente tem que dividir igualmente com todo mundo! Sim! E Júlia, você fica com a sua parte também! A gente entende! Você tem essas coisas! A gente entende! É! Mas e aí galera! Bora dividir em anos? Sim! Júlia! No final tudo deu certo! Achamos o tesouro perdido depois de anos! Nos divertimos! Sentimos medo! E teve horas que a gente achou que tudo ia dar errado! Mas será que os familiares que passaram anos brigando pelo tesouro não vão atrás da gente? É! Vamos descobrir! Mas pra isso a gente precisa estar preparado! Tchau! Tchau!